Música Em dias em que a alma quer fugir Do corpo cansado e da mente afluir Desejo de paz para descansar Pois mente inquieta, não dá trégua a pensar O corpo exausto, pede pausa e alento Enquanto a mente tece o seu tormento Mas eis que a esperança surge à frente O refúgio, no qual encontrar a mente Nas asas dos sonhos, irei voar Para além do mundo, eu vou vagar Encontrar o sossego, o aconchego E deixar para trás todo o meu abismo Num jardim de estrelas, vou descansar Onde a paz e a calma vêm-me abraçar Liberdade encontrarei na imensidão E no silêncio, acalmará o coração Então, na quietude desse momento O corpo e a mente, em paz e contente Vão se encontrar numa só harmonia E a serenidade será a minha companhia Cada noite, esse refúgio o encontro E, ao retornar, sinta-me mais forte Pois fugir por um tempo, eu sei É cura e renovação para o que a vida traz Pessoal, logo abaixo do vídeo Você vai ver escrito mais Dê um clique em cima Vai abrir a descrição Aonde está escrito, o autor fala Sobre seu poema, para continuar lendo Clique em cima do mais e você saberá com todos os detalhes O que o autor quis transmitir para o seu público Através do seu poema Em nosso canal, você pode acessar nossa playlist Antes, quero pedir para vocês Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos Sua família Compartilhe Esse é o pedido que te fazemos Beijos da Nath no coração de todos Mundo dos poetas Só aqui no YouTube Mundo dos poetas 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 Mundo dos poetas